Meu nome é Alex, eu trabalho na DNA Automação do Rio Grande do Sul. Eu desenvolvo a parte governamental dentro de projetos auxiliando as revendas no desenvolvimento de futuros processos licitatórios. E a gente funciona como uma interface entre fabricante, revenda e apoiador. Então, hoje a gente tem um trabalho ativo na capacitação de revendas para desenvolver essa vertical governamental. E o nosso objetivo principal é ensinar um pouco as revendas a como conduzir processos governamentais de aquisição. O intuito dessa apresentação hoje não é um treinamento específico, até porque a gente desenvolve treinamentos que têm uma carga horária de no mínimo seis horas. Então, o intuito principal dessa palestra é mais mostrar um pouquinho o que é o governo, como ele compra, as modalidades de licitação e como que a revenda deve se portar em alguns casos. Dando uma ideia mais mercadológica da coisa e não tão técnica nos processos de desenvolvimento de negócios. Para isso, vocês têm aí, junto às suas pastas, eu acho, um demonstrativo com conteúdo programático dos cursos que a gente promove para desenvolvimento e capacitação de revendas nesse segmento de mercado. Então, eu vou começar uma breve apresentação aqui de mercado governamental. E demais dúvidas que vocês forem tendo, vocês anotem e a gente tira uns dez minutinhos no final dessa palestra para conseguir desmiuçar dúvidas. Até porque a gente tem um espaço meio corrido aqui, mais ou menos 40 minutos. Como eu já disse, meu nome é Alex Formula, eu desenvolvo esse segmento aí dentro da empresa. Então, vamos começar pelo seguinte, o que é governo? O que é governo para alguns de vocês aqui? O que vocês entendem como governo hoje? Não sei se alguém tem alguma ideia aí do que a gente pode conceituar como governo. Estadual. Na verdade, é um conceito bem amplo e a gente tem uma definição resumida de governo como sendo qualquer organização que detém monopólio do uso do poder público em determinado território. Na verdade, o governo é isso. Então, atingindo as esferas federais, estaduais e municipais. E, dessa forma, a gente consegue dividir dentro do poder legislativo, executivo e judiciário. Então, a gente pode ter como governo hoje todo o território nacional que detém de verba pública. Ou por arrecadação de impostos, ou por iniciativa privada em conjunto com o federal. O governo hoje é constituído de 27 estados, 5.561 municípios. Então, dentro desses 5.561 municípios do território nacional, a gente tem um possível comprador em potencial. A gente pode dividir a hierarquia governamental da seguinte forma. O governo dividido nas três esferas, federal, estadual e municipal, as sociedades de economia mista, fundações, autarquias e empresas estatais. Eu vou explicar um pouquinho de cada uma para vocês terem uma noção um pouquinho do que é cada divisão governamental. O governo, nas suas divisões, federal, estadual e municipal, nada mais é do que as prefeituras, as câmaras, divididas por concessões federais, estaduais e municipais. Cada uma provindo verba própria. A gente não tem hoje como aderir a uma esfera maior por parte das menores. Ou seja, uma estrutura federal não pode estar subsidiada a uma municipal, mas ao inverso pode acontecer. Isso é bem importante. Dentro de sociedades de economia mista, o que a gente pode entender como sociedades de economia mista? Elas são empresas de direito privado, criadas por lei para elaboração de atividade econômica. Ou seja, é qualquer empresa desenvolvida com capital federal para ter um fim lucrativo. Aí a gente pode tirar diversas empresas com fundo estatal também. A gente tira algumas como o Ministério da Agricultura e Pecuária, a Colônia, INB, Ministério de Ciência e Tecnologia. A gente pode tirar o Ministério de Minas e Energia. Ela é uma sociedade de economia mista, pois ela tem tanto verba federal como verba privada ali com um intuito lucrativo. E a gente tira algumas outras, como rede ferroviária, federal, a gente tira empresas de navegação, enfim. Então, esse é o perfil de sociedades de economia mista hoje. Ou seja, é uma economia mistificada com mesclagem federal, pública e privada. Dentro das fundações. Dentro das fundações, a gente tem uma fundação, ela é regulamentada dentro e instituída a partir de um projeto lei ou de um decreto. Ou seja, ela funciona um pouquinho diferente do que em uma sociedade. Uma fundação, para você ter, por exemplo, um aumento de cargos ou salários, é necessário um decreto-lei para aquilo. Então, ela tem uma estrutura totalmente engessada. A gente pode pegar alguns exemplos de fundações. A Fundação da Biblioteca Nacional, a própria FUNAI, que é a Fundação do Índio, o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, são fundações que se enquadram nessa divisão governamental. Dentro de autarquias. Autarquias, a gente pode pegar como empresas jurídicas de critério público, que fazem parte da administração pública indireta. Nesses casos, o governo acaba tendo participação nessas autarquias indiretamente. Então, autarquias são sociedades formadas para bem servir um órgão público. Dentro disso, a gente pode tirar aqui alguns exemplos. O INSS não deixa de ser uma autarquia. A gente tem também as faculdades. A gente tem INCRA, IBAMA e diversas outras autarquias que são formadas para ter um fulcro governamental também. Dentro, depois disso, a gente vai ter as empresas estatais. As empresas estatais são todas aquelas empresas que a gente sabe que têm fonte lucrativa, visam o lucro e têm muito capital federal envolvido. É o caso aqui de algumas empresas, como a empresa de Correios e Telégrafos, os próprios Correios, que muitos de vocês também devem visitar, vendendo software, hardware e tudo mais. A gente tem Sabesp, Sanapar, vários outros estatais que também formam um conjunto governamental. Então, para qualquer uma dessas subdivisões que a gente tem aí do governo, a gente vai ter uma necessidade de uma forma de venda para esses clientes, que normalmente não é totalmente parecida com o mercado corporativo. e o meu intuito é mostrar um pouquinho das diferenças e semelhanças para vocês. Hoje, o volume de compra anual governamental a nível nacional medido por licitações públicas, em 2007, foi de R$ 120 bilhões. A gente tem, em 2008, já apurado esses dados, através dos próprios relatórios e atas de licitações, de R$ 285 bilhões. Isso a gente tem como fonte, o jornal Valor Econômico tem um site ali. Então, hoje, o governo tem muito poder de compra e tem consciência disso. O que ele não tem, normalmente, é know-how para saber todo tipo de produto que ele precisa ou precisa desenvolver para atender às suas necessidades. Se a gente for pegar o volume de compra governamental de R$ 285 bilhões e for comparar com multinacionais de sucesso, a gente pode fazer uma comparação com a Nestlé, aqui no Brasil, a parte nacional da Nestlé, de R$ 308 bilhões. E o Walmart, de R$ 502 bilhões. Ou seja, facilmente a gente compara um valor de compra médio com multinacionais e empresas nacionais de sucesso dentro do território nacional. Isso é um fator importante, que são dados que, normalmente, não são levantados para o pessoal que trabalha nesse tipo de fornecimento. Se a gente for pegar o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, que hoje gira em R$ 1,9 trilhões,